Terá chegado ao fim a ocupação militar na região norte do Mali. Os rebeldes tuaregs tomaram Timbuktu, a última cidade no norte do país, que era controlada pelo exército depois de os militares golpistas terem firmado estarem prontos para ceder o poder. Em comunicado, os rebeldes alegam ter assumido o controle de toda a região e terminam assim com a ocupação maliana. Garantem que vão agora iniciar a sua missão de defender e garantir a segurança do território e da população. As tropas governamentais deixaram a cidade histórica de Timbuktu com cerca de mil anos e segundo testemunhas na cidade, há relatos de que os rebeldes assumiram o controle do aeroporto, edifícios administrativos e campos militares e que circulam pela cidade com carrinhas e bandeiras do Movimento Nacional de Libertação, Azaud, o termo dos rebeldes que refere à região norte do Mali.